Olá, amigos da Rede Amparo! Hoje, 11 de abril, dia mundial de conscientização sobre a doença de Parkinson, dia de lançamento da nova campanha da Rede Amparo. E este ano, nossa campanha está imperdível. Você não pode perder a oportunidade de nos seguir durante todo este ano. Bom, este ano nós vamos falar sobre exercício, mas a gente vai falar de exercício dentro de um novo conceito. Você está cansado de ouvir sobre os benefícios da atividade física. Aonde você olha, para todos os lados, você vai ter alguma informação sobre os benefícios da atividade física. Não só para a parte motora, mas também para funções não motoras, como o humor. Então, o exercício tem sido mostrado como uma importante ferramenta para o combate da depressão, como também para a atenção, para a memória, para o raciocínio. Então, para onde você olhar, você vai encontrar alguma evidência, algum chamado, sobre a necessidade da prática de exercícios, para você ter benefícios não só motores, como não motores. Bom, o exercício, ele tem sido considerado o pilar da reabilitação. Qual que é a questão que nós queremos conversar hoje? Qual que é a ideia de reabilitar? A ideia de reabilitar é que você perdeu a habilitação para fazer alguma coisa e que você vai ter que fazer algum tipo de exercício, algum tipo de intervenção para conseguir reabilitar o que você já está com dificuldade para fazer. Ou seja, você está sempre correndo atrás do prejuízo. Você já tem alguma dificuldade, você já não está perfeitamente apilitado para fazer alguma coisa e você está tentando reverter esta situação. Nas doenças neurotestinativas, ou seja, naquelas doenças progressivas, o exercício continua sendo a base desse processo de reabilitação. Mas a gente precisa rever esse conceito para essas doenças que a gente sabe que elas são progressivas. Ou seja, se a gente ficar sempre correndo atrás do prejuízo, a gente ficar esperando a dificuldade aparecer. Para depois a gente tentar reabilitar, a doença vai estar sempre na nossa frente. A gente sempre vai estar correndo atrás do prejuízo. E esse é um problema. Vamos comparar essa forma de nós gerenciarmos o exercício nas doenças progressivas como gastar no cartão de crédito. Você primeiro faz a tívida e depois você vai ter que correr atrás do dinheiro para pagar a tívida que você já gastou. E muitas vezes você, inclusive, perde o controle disso. Você casta mais do que você tem condições de pagar. E isso vai gerando um problema muito sério. Por quê? Os juros são exorbitantes e não param de crescer. Então, aquela tívida que no início era pequena, ela só se avoluma, ela só cresce. Uma dificuldade que era pequena, ela vai se somando, então, a redução da sua mobilidade, ela vai se somando a perda da sua confiança para fazer aquela atividade, ela vai se somando a sua própria perda de autoestima em relação à sua capacidade de fazer aquilo. Ou seja, vai virando uma bola de neve, vai virando uma tívida do cartão de crédito. E isso, obviamente, vai gerar um problema e que vai afetar todas as esferas da sua vida. Essa dívida chega num ponto que parece que ela não é mais pagável. Ela se torna gigantesca e a sensação que você tem é que a doença te venceu, que você não consegue mais reverter essa tívida, você não consegue mais quitar essa tívida. Então, a nossa ideia é que você mude a sua atitude em relação ao papel do exercício na doença de Parkinson, que é uma dessas doenças neurodegenerativas. Nós vamos pensar no exercício como uma poupança. Então, primeiro nós vamos encher esse cofrinho com uma série de benefícios que vão vir da atividade física para que, com o envelhecimento e a progressão da doença, você possa ir gastando essa poupança. Isso se chama reserva funcional. Reserva funcional é um conceito antigo em relação à reserva cognitiva, a funções cognitivas que você exercita durante a vida para você poder usar essa reserva no processo de envelhecimento. O conceito de reserva motora, ele é mais recente, mas ele também se aplica às questões motoras. Ou seja, eu criar, eu construir uma poupança para que, conforme a doença evolua e os sintomas se tornem um pouco mais severos, um pouco mais graves, eu consiga usar essa reserva para compensar, então, essas dificuldades que vêm da evolução da doença. Então, aqui, nós vamos começar a usar o exercício como moedas para encher esse cofrinho. Nós vamos começar a usar esse exercício para engordar essa nossa poupança. E essa poupança nunca é demais. Quanto mais moedinhas, quanto mais cordinho tiver o nosso cofrinho, melhor. Mais poupança a gente vai ter para usar, para compensar, então, possíveis dificuldades que vão vir com a evolução, então, da doença e do próprio processo de envelhecimento. Então, a nossa campanha desse ano, ela vai trazer esse novo conceito de se exercitar para pré-apilitar. Nós vamos pré-apilitar você para enfrentar as possíveis dificuldades que virão com a evolução da doença de Parkinson. Essa campanha está bárbara porque toda semana você vai acompanhar nas nossas redes sociais, no canal do YouTube, no nosso site, por onde você preferir, há propostas de exercícios voltados especificamente para criar poupança em diferentes áreas do desempenho motor. Esses exercícios vão ser muito fáceis para você fazer sozinho em casa, sem supervisão, sem necessidade de nenhum material específico. Para realmente você conseguir acrescentar esse hábito de todo dia colocar uma moeda nesse cofrinho que vai ser a sua poupança motora para enfrentar os próximos anos, as próximas décadas. Você já faz atividade física? Você já faz algum tipo de exercício? Excelente! A poupança nunca é demais. Quanto mais gorda tiver essa poupança, mais garantido vai estar seu futuro. Então, além do que você já faz, incorpore também esses nossos exercícios na sua rotina, porque o seu futuro vai estar garantido e eu tenho certeza que o seu futuro será bom.